Olá, amigos do canal, muito bem-vindos. Meu nome é Luiz e hoje mais um receiver bem legal da Onkyo, um aparelho que tem muita presença, muitas conexões aqui, muita caixa de som, bem legal, pode servir como home, mas você pode usar como um receiver convencional também. Ele tem aqui controle remoto bem completinho e muito, muito conservado. Aqui o gabinete bem legal também, original, com bastantes perfurações para resfriar. Esses aparelhos esquentam um pouquinho, eles são potentes, então esquentam mais um pouco sim. Aqui ó, o modelo dele é TXSR606, é um equipamento aí que funciona em 120 volts. Tem aí a licença do Japão, feito na Malásia. A gente sabe que marcas como Onkyo, marcas mundiais, né, elas utilizam aí outras regiões para construção, para fabricação, né, mas que elas, né, estão em cima para preservar a qualidade da marca. Então, Pioneer, Kenwood, Marantz e muitos outros equipamentos também utilizam esse recurso aí, sem ter a sua perda aí de qualidade. Então, aparelho com muita conexão. A gente vai ver aqui ó, conexão de entrada, uma, duas, três, quatro. Ele conta daqui para cá, um, dois, três, quatro. Uma saída, tá, que vai direto para a TV. Aqui você tem mini-dim, você tem antena de FM, antena de AM, conexões de vídeo, né, para game, VCR, DVD e tem aí a saída monitor. Tem aqui conexões várias aqui de DVD, né, para game, tape, CD, né. Tem saídas e tem as entradas, né. Então, você vai vendo aí muitas conexões de áudio para você ligar os vários equipamentos da atualidade aí, né, serve bem legal mesmo. Tem também duas coaxiais, né, entradas coaxiais e tem duas óticas também. Então, o aparelho já na, para a época, ele era bem adiantado mesmo, né. Ele tem aqui uma saída para subwoofer ativo e tem as várias conexões aqui, né. Surround, frontais, central, tem aqui também para zona 2, né. Ele tem, então, várias, várias conexões aí, como vocês podem perceber. Dá para ligar CD, DVD, televisão, notebook, celular, é só ter o cabo adequado e o aparelho vai corresponder sim. O cabo de força dele é original ainda e a gente traz aqui, ó, para vocês poderem observar. Eu vou fazer as conexões aí, vou virar e a gente já volta para testar esse oncle. Tá aí, gente. Viramos o oncle, né. O aparelho tem uma imponência, é um aparelho bonitão mesmo, né. A gente vai tocar ele aí hoje com esse Sharp DV-S1, né. O Sharp vai mandar imagem aí e áudio, né. E aqui nós temos caixas de som Master 100, né. Então, parzinho de caixas. Nós vamos tocar um som aqui também no CLDS-104, tá. Vamos ouvir CD, vamos ver ali um DVD e vamos dar uma olhadinha nele em geral aqui, ó. Cabinete em muito bom estado, né. Bem legal. E aqui você vê um painel frontal muito inteirinho mesmo, né. Então, nós temos aí o volume, né. Aqui você aumenta ou abaixa aí para a estação desejada. Você tem multicanal, DVD, VCR, né. Você tem aí todas as funções aí para você selecionar da onde vai vir o som, né. Tuner, tape, CD. Você tem muitas outras funções que mais vale a pena a gente observar pelo manual. Tem fone de ouvido aqui também, né. A tonalidade você pode ajustar, né. E tem também dimer, né. Você pode alterar um pouquinho aí o visor do aparelho. Ele tem conexões aqui, né, de vídeo e áudio para você ligar de uma forma fácil. O modelinho dele TXSR606. Eu vou ligar ele aqui, ó. Vamos ver o painel aí. Vamos dar uma passadinha em algumas estações. Ah, para baixo ou para cima aqui. Sessão Paulo. Sessão Paulo, sim. Vai começar a seguir. É isso. Bem próximo. A gente vê então que quando ele sintoniza melhor, ele acende aqui o estéreo, fica bem sintonizadinho. A gente vai passar então aqui o DVD que já está mostrando ali, e o DVD eu liguei aqui em Game TV. Game, 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 Game TV. Passando um jogo aí, é um DVD da FIFA, a gente coloca esse DVD para não dar problema aí com direitos autorais de música, esse tipo de coisa. Mas aí só para a gente ver que é um DVD com ele também funcionando e tocando tranquilamente. Vocês sabem que a gente aqui é mais voltado para áudio do que para vídeo, vocês sabem disso. Vamos passar então aqui para o Firenose LDS-104, e ele está ligado em CD. Eu falo, CD. Então, play. Vamos passar o volume aqui. Aumentar de novo. Vamos mudar aqui para Game TV. Já vai estar passando aqui o jogo, aí a gente aumenta o volume. Esse DVD tem um volume baixinho, essa mídia. Vamos baixar aqui de novo. Passar para... Deixa eu passar aqui para... Cadê o tuner? Tuner. Vamos mudar aqui. Como é que eu posso mudar aqui? Aqui, ó, mudando as estações aqui pelo controle. Tranquilo, né? Vamos voltar de novo aqui para o CD. Passar aqui a CD. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E pode comentar também Os comentários para você Falar para a gente O que você achou Do aparelho Pode Adiantar alguma coisa para a gente Uma experiência Se você teve, gostou Eu vou ficando por aqui Um grande abraço a todos Até nosso próximo vídeo Se Deus quiser, até lá